É o que eu chamo de famoso arrastador de mouse e apertador de botão. Sai fazendo um monte de coisa e não faz ideia do que está fazendo. E eu não quero que você seja esse indivíduo, não. Você que está nessa live aqui, eu quero que você saia daqui o indivíduo consciente do que está fazendo. Fazer o que é o correto, seguir a estratégia, mas entender o porquê daquilo. Por que você está fazendo aquilo. O indivíduo consciente e capaz de se proteger das ameaças no web. Proteger a sua privacidade e a sua segurança. E como você pode começar a aprender sobre os erros. Só de você entender os erros que você está cometendo, você já terá um baita ganho na proteção da sua privacidade e da sua segurança. Que talvez sejam erros que você continua cometendo e você não sabe. E você acha, e aí cai o problema. O problema maior é que quando você comete erro, tem aquela falsa sensação de você estar protegido. Então você acredita que está protegido, que está fazendo tudo certo e não está. E pode acontecer de você estar piorando a sua situação. Então é muito importante conhecer os erros. Para quem é um usuário leigo, um usuário amador, leigo é aquele que não descobriu como fazer. Então ele é leigo por falta de conhecimento. O amador, ele sabe, ele pescou a informação, mas ele não foi a fundo. E ele simplesmente não buscou se aprofundar. E está tentando tirar algo da cabeça dele. Ele não faz ideia se aquilo vai funcionar, se aquilo funciona ou não. Ele está na tentativa e erro. Então eu chamo esse indivíduo de amador, que não se aprofunda, que não entende o que está por trás da coisa. Erro 1. Usar a aba anônima ou janela privativa e achar que está anônimo. A aba anônima não faz nada, além de apagar o histórico de navegação e os cookies depois que você sai do navegador. Só isso. Durante a sessão, o navegador continuará armazenando cookies. Durante a sessão, enquanto você está na aba anônima, haverá um monte de rastreadores. Um monte de rastreadores continuarão ali na página, coletando informações sobre você. Ao usar a aba anônima, a sua impressão digital continuará a mesma. Ou pior, porque você estará dando uma informação adicional ao dono da página. Opa, ele está usando a aba anônima. É uma informação diferente de outros indivíduos que não estão usando a aba anônima. Então esqueça isso. Erro 2. Acreditar que usando o Brave, ele vai resolver todos os problemas deles de privacidade e segurança. Acham que tudo isso será automaticamente resolvido apenas usando o Brave. Sendo que instalar o Brave vai resolver pouquíssima coisa. Um monte de coisa o Brave não consegue resolver. Até mesmo que ele se proponha a resolver. Recursos que estão ali por padrão no navegador, que podem ser coletados pelas páginas. E mesmo que não seja coletado pelas páginas, tem algumas coisas no navegador, no Brave, que são coletados pela própria Brave. Se você não sabe, assista meu vídeo. Está aqui no Cyberdeaf, uma análise completa sobre o Brave. Então, como já está aqui, não vou me aprofundar nisso. É só buscar aqui, Brave Cyberdeaf. Mas vamos lá. Erro número 3. Tentar instalar extensões focadas em privacidade para melhorar o Google Chrome ou Edge. Não vai melhorar. Sabe por quê? A extensão que você está instalando no navegador, ela não tem privilégio sobre o navegador. Pelo contrário. O navegador tem privilégio sobre ela. Você não vai conseguir mudar a estrutura insegura e não privada desses navegadores aqui com uma extensão. Ah, sim. Melhor do que nada. Ok. Melhor do que nada. Mas não vai achando que isso vai te dar um ganho muito massa de privacidade e segurança. Não vai. Porque você está usando um software, um software que coleta informações direto da sua máquina. Então, ele vai bypassar a extensão. Ele vai passar direto por ela. Ô, extensão, você está aí? Ah, continua aí. Dando a falsa sensação de privacidade aqui para esse usuário, para ele continuar aqui, para não migrar para outro navegador. Basicamente isso. É melhor que nada? É. Mas não vai esperando muito, não. Erro número 4. Achar que o navegador resolverá todos os problemas de privacidade e segurança. Não vai. Achar que o navegador... Ele mudou de navegador? Então tá. Então, Anderson, vou mudar para navegador X. Brave. Firefox. Beleza. Torbrows. Legal. Navegadores são uma das coisas que você precisa prestar atenção. Tem o seu sistema. Os outros aplicativos dentro do sistema que você usa. Tem as páginas que você acessa através do navegador. Tem as permissões que você concede. Enfim, tem uma série de coisas que você precisa se preocupar dentro, fora do navegador, em volta do navegador. Que o navegador não pode resolver. Ah, eu tô usando o Brave, então ninguém consegue me identificar. Não, e o seu endereço de IP? Tratou de obuscar. E a sua impressão digital? E aí, ele tá bloqueando os rastreadores mesmo? Principalmente, em especial, os das Big Techs? Tudo isso o usuário precisa levar em conta. Mas é um erro muito comum. Ele troca de navegador e tem aquela expectativa. Olha, troquei de navegador. Tô 100% privado e seguro. Agora, se o usuário instala o navegador e sabe, ó, caramba, é um passo que eu tô dando aqui. Pelo menos eu tô mudando o navegador. Ainda não é o suficiente, mas já é um passo. Ok, essa é a mentalidade correta. Aí sim, aí tá correto. Agora, só mudar de navegador e achar que tá seguro e privado é um erro. É um dos erros aí cometidos por leigos. Legos ou amadores. Legos ou amadores.